Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jussara Ferreira e a festa fininha está chegando e eu vou mostrar um vídeo pra vocês como fazer esses peixinhos muito legais, ó, que ficam na água pra pescaria lá com as crianças lá na creche. Esses peixinhos que eles vão ter a participação deles com a pintura que eles vão fazer com as colas coloridas. Então, o professor vai iniciar o processo e as crianças vão fazer a parte mais divertida que é colorir o peixinho. E aqui eu também vou mostrar como fazer esse canicinho aqui pra pegar ele com o imã, tá? Que fica muito mais divertido a pescaria com água, principalmente com os pequenos que você coloca eles ao redor e eles vão pegar o peixinho. Então, aqui é um imã, ó, esses imãs a gente compra nessas lojinhas de artesanato, né? Você vai colocar um imã no olhinho do peixe aqui, eu vou ensinar também, e um imã aqui na pontinha. Você cola com a cola quente, com a cola instantânea e faz um canicinho. Então, ó, depois você vai, né, a criança vai e vai pegar o peixinho. Vai ser muito divertido, eu tenho certeza que eles vão amar. E aqui você pode estar fazendo com várias cores, né, usando as tampinhas de lenço umedecido. E eu vou mostrar agora o passo a passo aí pra vocês. Então, já deixe o joinha, se inscreva aqui no meu canal, que eu vou mostrar exatamente como eu fiz. Vamos pegar esse azul, ó, lembrando que tem de várias cores, né? Aí você vai escolher. Legal pegar esse no formato arredondinho. Aí você vai precisar também de EVA colorido pra fazer as partezinhas do peixe, né? Essas partezinhas aqui, a cauda e essas partezinhas aqui. Aqui também é com EVA, eu vou mostrar aqui como fazer. Então, vamos lá. O moldezinho eu vou deixar disponível pra vocês. Eu não faço muito com molde, gente. Vamos fazer qual? Um de outra cor? Vamos fazer o azul. Esse azul eu já fiz. Então, vamos fazer esse marronzinho. Marronzinho vamos fazer com esse EVA aqui de glitter, tá? Então, é só fazer duas coisinhas dessas aqui, ó. Né? Uns três coisinhas assim. Aí eu vou colar com a cola instantânea. Ó, vou fazer aqui em cima. Vou fazer três aqui. Já volto com o rabinho aqui cortado. Isso, já recortei os três aqui. Agora eu vou usar a cola instantânea pra tá colando. Primeiro, eu sugiro, né, que o professor faça esse processo. Deixe o peixinho já montado. E depois você vai dar pros alunos fazerem a decoração com a cola colorida. Mas esse processo aqui precisa ser feito pelo professor, né? Porque a cola instantânea é o professor que vai ter que tá manuseando ela, porque senão não vai colar, né? Claro, se você quiser fazer peixinho de papel, coisa assim, mas daí não vai na água. Esse aqui é porque ele vai na água, né? Aí não estraga. Aí aqui você coloca um pouquinho de cola aqui e cola na parte de baixo. Porque os peixinhos vão ficar todos virados pra cima, então, o importante é aparecer a parte de cima, né? Ó, aí cola aqui um pouquinho. O olho, né? A parte importante do olho também é que o ímã vai dentro do olho. O ímã aqui, ó, o ímã aqui, esse pacotinho eu paguei 10 reais aqui, mas aí vai dar pra você fazer vários, vários anos. Você guardar e dá pra fazer outras atividades também, né? Outros recursos com esses ímãs. Aí você coloca aqui no olhinho, bem na pontinha, ó. Vou até aproximar um pouquinho aqui. Aí agora, aí você leva assim. Ah, vamos decorar o peixinho? Nossa, eles adoram trabalhar com cola colorida, né? Aí eles vão decorar. Você pode estar ajudando também fazendo a finalização, né? Fazer com o preto aqui, ó. E fazer uns detalhezinhos na calda também. Porque a cola colorida não sai na água. Aí vai deixar na imaginação das crianças, né? O gancho tem que deixar secar também. Aí elas podem fazer na cor que elas quiserem. Coloridos, pinguinhos. Aqui, ó. Eu achei bem legal, porque daí a gente reaproveita as tampinhas. É um material que você vai poder utilizar há vários anos, né? E as crianças que vão construir. Aí você faz a boquinha também. Fechinho. E as crianças vão fazer colorido do jeito que elas quiserem. Fazer com bolinhas. Para que elas não tenha aquela coordenação motora. Eles vão querer derramar bastante, né? Os meus são do... São do... Um aninho e dois. Eles gostam de apertar para sair bastante. Mas aí você vai estar ensinando, ó. Faz bolinhas. Vai estar ajudando eles. Aqui também dá em preto. Sempre realça bem, ó. Você pode, para finalizar, para eles ficarem bem, né? Você pode estar fazendo o acabamento aqui. Se eles forem pequenininhos, né? Porque se eles forem maiores, eles mesmos podem estar contornando com preto. Só você auxiliar eles de cinco anos. Lembrando também, gente, que eu vou deixar o plano de aula, tá? Completo. Aqui com brincadeiras para a festa junina. Plano de aula de acordo com a BNCC. Então, aí você... Esse peixinho você pode fazer da cor que você quiser, né? Que você achar melhor. E as tampinhas que você tiver aí também. As cores que você tiver. Pede lá para a sala do perságio maternal que elas vão ter. Tá bom, gente? Então, deixa o seu joinha. Se inscreva que aqui sempre tem novidades. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você precisa dos moldes. Eu não fiz os moldes porque a gente recorta manualmente. Mas tem gente que tem dificuldade. Se você precisar dos moldes, você deixa aí nos comentários. Que aí eu faço os moldes dessas partezinhas de EVA. Do olhinho. E posto nas minhas redes sociais. Então, já me siga lá no meu Instagram também. Prof. Jussara Ferreira. Um grande beijo. Tananananana.